Oi mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, já estamos no elevador, já mudamos, estamos indo na Leroy Merlin, né amor? Isso. Comprar algumas coisas pra casa, tem algumas coisas que não vem na casa, tipo espelho, não tem. É, que mais amor, que não tem? É, assento de vaso. Assento de vaso, a tampa da privada, um monte de coisa não tem, e eu quero comprar umas decoraçõezinhas, né? E a gente tá indo lá comprar agora, tô me acostumando, gente, ainda aqui, direita, direita, opa, tô me acostumando ainda, porque aqui é muito grande o condomínio e a gente fica perdido, mas ainda vou me acostumar, vai dar certo. Já estamos no carro, gente, e a mudança foi tudo bem, graças a Deus. Minha cunhada tá ajudando, minha avó, minha mãe tá ajudando também. E tá quase tudo pronto, ontem já arrumei todo o quartinho da Jade, hoje já terminando de arrumar o quarto dos meninos, e o nosso quarto ainda, o nosso guarda-roupa tá sendo montado agora. Compramos o fogão. Compramos o fogão, o Danilo já buscou. Lindo, gente, lindo, vai sair lá no canal dele, lindo demais o nosso fogão. E faltam algumas coisinhas pra comprar, né, amor? Falta comprar algumas coisinhas, assim, mínimas mesmo. Eu já comprei pela internet o parnel da sala, né, o rack da sala, comprei um bufezinho pra fazer um cantinho do café, aí eu quero ver se eu encontro, né, algumas coisas pra fazer o cantinho do café, né, se eu encontro lá na Leroy. A gente tá indo lá porque a gente sabe que tem bastante coisa, até móveis tem, só que é carinho. Mas a gente vai lá e vai mostrar pra vocês o que a gente tá comprando. Quero comprar tapete. Cadar semafórico reportado à frente. Quero comprar tapete, enfim, gente, enfim, é isso. Chegamos, ó, o LAR Center é ali, ó, que tem coisa de casa também. No mesmo estacionamento é a Leroy. A gente vai na Leroy primeiro. Parece que não é, é, parece grande, sim, essa daqui. É que a de Campinas era gigantesca, gente, bem maior que essa. Enfim, bora. Sabe o que é engraçado? Meu senso de moda, ele sumiu. Olha isso. Camiseta, faça leg, uma buzinha, nada a ver, uma bolsinha de lá. Não tem mais aquela coisa de eu me vestir chique, sabe? Eu quero voltar, gente. Quando a minha casa estiver organizada, vocês vão ver a revolução. Vou aparecer tão chique, mas tão chique. Né, vida? Eu também. Você também, né, amor? Ah, mas você anda bem, bem estilosinho. Mas antigamente era muito mais, né? Não põe mais uma bota, sabe? Aqueles lenços, aquelas coisas chiques. Sim. Olha, só por Deus, viu? Gente, olha que coisa mais... Ai, eu vou precisar pegar isso aqui também, ó. Olha essa parte aqui, é mais bonita pra mim, olha. Os lustres. E aí, amor? A gente vai pôr algum lustre em cima da mesa de jantar? Eu queria pôr um negócio tipo assim, ó. Tipo esse, assim, sabe? Olha que lindo. Gente, a gente tá vendo aqui tapete. Tapete, quadro, espelho. A gente tá em choque, né, amor? Tudo muito caro. Esse daqui tá lindo demais, esse tapete, ó. E o nosso sofá vai ser preto. Então, a gente tá vendo tapete mais claro pra dar um contraste, né? Eu gostei muito desse, ó. Desse e desse aqui de baixo também, ó. Acho que esse de baixo, quer ser. Bonito, né? Mas parece que tá mais sujo. Tem que dar a impressão de que tá sujo, não dá? Dá, tá sujo. Enfim, espelho caro, quadro caro. Vamos mostrar o quadro que a gente gostou, amor? Vamos. Gente, a gente tá vendo os tapetes, ó. E eu gostei muito desse aqui, ó. O que vocês acharam? Pra colocar o sofá e o painel preto? Eu acho que vai dar um contraste, né? Tá na promoção. Tá de 1.600%, tá quase a metade. 850, tá? A gente vai ver se a gente pega ele ou se a gente vai escolher outro. Vem ver, vamos ver o quadro que eu falei pra vocês. Os espelhos e o quadro. Olha aqui, gente, os quadros. Todos os quadros lindos. Olha o elefante. Eu gostei muito desses dois aqui, ó. Eu colocaria um desses dois. Ou esse aqui sozinho. Ou aquele ali, ó. Gente, olha que coisa linda essa arte. Ou aquele ali, ó. Mas deve estar caríssimo. Eu não consigo nem achar o preço, tá? Deve ser caríssimo. Olha, amor. Você gosta desses decorações assim, ó? Pra colocar lá fora, ó. Nos preguinhas. Eu acho super legal, gente. Essas decorações, ó. E é barat... Ah, não é baratinho, não. Tão baratinho um quadrinho desse, gente. 50 reais. Pelo amor de Deus. Ó, esses daqui estão mais baratos, ó. Tá vendo? Você gosta? Eu gosto. Bom, a gente quer fazer uma coisa meio branco, misturado com preto, sabe? Com uns tons de marrom. Sim. Pra ficar bem moderno. Vamos ver o que a gente vai pegar, né? Gente, olha só. Escolhemos esses dois quadros aqui. São bem iguais. Vamos pôr um do lado do outro, né, amor? Isso aí. E também tem aqueles ali, ó, que eu gostei, ó. Mas esse daqui, olha isso. Mas eu acho que eu gostei mais desse. É um peixe, ó. E fora que o vidro dá outra cara. Dá, né? Dá outra cara. É mesmo. Olha, gente, pra propor de limpeza, eu vou pegar caixas organizadoras. Eu só tô escolhendo qual que eu vou levar, porque tem bastante cor. E tem bastante modelo também, ó. Tem bastante coisinhas de organização aqui. Eu acho que pro meu estúdio eu vou pegar rosa. Essas rosas pink, sabe? Porque aí eu consigo guardar coisas, né? É coisa, viu, gente? Vou falar pra vocês. É bastante coisa. Peguei essas caixas organizadoras. E peguei essas aqui pra pôr no meu estúdio. Olha isso. Que espaço mais lindo. E ali dentro é uma cozinha. E ali dentro é uma cozinha. Olha que banheiro, ó. Ali um quarto. Um quarto. Olha que lindo. Tudo muito bonitinho, né, gente? A gente comprou tanta coisa. Muita. Olha aqui, ó, quem tá aqui, ó. Tem espaço pra ninguém mais. O tapete. Que bom que não vem ninguém com a gente, né? Nossa, foi muito difícil. Porque tudo era muito pesado. Não tinha ninguém pra ajudar a gente. E graças a Deus um funcionário da André Merlin muito bonzinho ajudou a gente a trazer pro carro. Porque a gente comprou bastante espelho, né? Bastante coisa. Então, graças a Deus a maior parte já foi. Gastei meu fígado nessa loja. Vou ter que vender, gente. Um órgão. Não tá dando, não. Essa vida de mudar não tá dando, não. A gente era pra mudar pra economizar. Mas pelo menos as coisas que são nossas, né? Não a gente vai poder levar embora e tudo mais. Lá na outra casa, tudo era da casa. Então, essas coisas que são nossas. E quando eu chegar eu mostro pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Chegamos, gente. Gente, ó, as coisas já estão aqui. Olha o trâmite pra colocar tudo no carro. É, fi. Ó o quadro, que lindo, gente. A gente comprou o tapetão. E bora, né? Bora. Meu irmão tá aqui, ajuda a carregar. Vou ter que fazer duas viagens. Bora. Gente, chegamos, né, irmão? Olha só. A gente comprou este tapetão que eu mostrei pra vocês lá. Olha que lindo. Oi, vida. Te amo. Fala, te amo. Entendi, não. Comprei dois quadros iguais desse daqui, ó. Que é o peixe, tá vendo? Vou colocar naquela parede lá. Aqui vai ficar um painel de televisão. Aqui o sofá. Aqui a sala de jantar. E ali a cantinha do café. E ali eu vou pôr um parador pra deixar umas xícaras. Uns decorações. Ó, comprei cinco caixas organizadoras pra deixar no meu closet, né, que vai ser meu estúdio. Pra guardar algumas coisas. Comprei essas duas pra lavanderia. Não pisa aí, filho! Ele é muito danadinho, gente. E aqui, ó, essas daqui são tampas pras privadas. Do Brian, né, e da Jade, dos meninos da Jade, eu comprei no Mercado Livre da cor rosa e azul pro banheirinho deles. E o nosso do lavabo eu comprei branco mesmo. Gente, eu comprei aquilo ali, ó. Eu não sei pra que que usa. Eu não sei o que que eu faço, onde eu guardo. Olha. Fala se é a coisa mais linda do mundo. Cuidado, filho. Olha só, gente, ó. Comprei esse negócio aqui, ó. Que que é isso aqui? É... Esse negócio é... Ah, lembrei. É coisa... Escovinha de privada, ó. Tá vendo? Vou deixar no banheiro. Comprei isso aqui, ó. Pro meu banheiro, ó. Essa prateleirinha, essa bodejinha. Isso aqui pra pôr pasta de dente, escova de dente. E aqui pra pôr sabonete líquido. Comprei esses suportes pra colocar em todos os banheiros, né. Pelo menos nos principais. Comprei esses suportes de papel também. Ó, bagunceiro. Esses de papel higiênico. E comprei alguns de... Ó, extensão. Comprei um T também. E comprei alguns difusores de cheirinho pra gente colocar pela casa. Tem um neném fazendo denguinho aqui, mamãe. Ai, que denguinho que ele tá, gente. É assim que vai ficar lá no meu estúdio, ó. Enfim, vou guardar as coisas num lugar. Comprei esse espelho aqui. Não sei se vocês já viram esses espelhos redondos que tem um cinto em volta. Né? Que pendura. Fica lindo, gente. Eu acho que eu vou pôr ele aqui no lavabo. Né? Acho que vai ficar bonito. E é isso, meus amores. Ainda vou... É, já comprei, né. Painel. Já comprei sofá. Já comprei o bufezinho ali. O aparador pra colocar o cantinho do café. Vou comprar agora o armário da cozinha. E quando tiver tudo prontinho, gente, vou fazer um tourzão aqui pra vocês. A gente vai colocar os quadros. Quero comprar mais um aparador um pouquinho maior pra colocar um cantinho de... Sabe? Com xícara. Bem bonitinho, sabe? Tá tudo bem bonitinho, gente. Que eu sempre quis. Bem aconchegante. E não vejo a hora, ó. Ó, ó. Ele tá se jogando pra trás. Agora ele tá fazendo gradinho. Ó. Meu Deus. E, gente, quero buscar meu filho. Mas nessa bagunça aqui tá difícil, viu? Mas vou tentar ainda hoje buscar o Brian. E o vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as nossas comprinhas, né, pra casa nova. Gastamos pra caramba. Mas pelo menos vai ficar tudo bem organizadinho e... Nossa, não vejo a hora, gente, de sentar no sofá aqui e falar assim, pronto. Tá tudo no seu devido lugar. Não vejo a hora. Espero que logo, logo esteja tudo assim. Meu guarda-roupa já está montado. E a gente já vai começar a arrumar. E é isso, gente. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscreve aqui no canal. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.